Vou mandar um recado rapidinho pra vocês, passar lá no canal do Chacal, Pescador do Mar, e deixar aquela inscrição, porque a gente tá com a meta de deixar 6 mil inscritos lá. Se você não conhece o canal, o link tá na descrição, passa lá, deixar o like e tamo junto. Falou! Aonde nós vem parar, hein? E aí, mostrando a pescaria nossa, nós aprontou, tem uma, duas, três, quatro, cinco varas. Ali tem mais uma. Ali tem mais duas. Hoje nós vai ver se nós arranca as grandes, ó. Acabou de dar uma chuva aí, vamos ver. A daça agora voou, se foi que parecia um plano, e num curicho eu lavei meus pés de camalote na veia. Quando o fundão do mar se amorenou, então se ouve o canto dos abelês, e tudo tem a ver com o pôr do sol, que é quando se estende a rede em dois pés de pau, e a noite brilhe pelo Pantanal. Quando o dia desativou a noite, disse agora o sol, e veio toda com seu andor de lua nova cheia de amor. Grandona, grandona, hein? Grandona, hein? Mano, e aí, moçada? Pescaria hoje tá osso, hein? Nada. O Fragão quer tirar um bagulho daqui, mas não sei não, hein? Tirei três traíras já. Aí, ó. Diz ele, né? Levou a vara, foi parar lá no meio do rio, lá. O rabo. O rabo. É, muda de pescador não é fácil, não, hein? Pra que tem mesmo, é que a rabo, né? Sabe as palavras, hein? O pouco que Deus dá é muito, né? Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz? Eu hoje, quando acordei, fiz oração costumeira. Antes de tomar café, eu me banhei na cachoeira. Caminhei lá pro curral, pra deleitar a rancheira. Parei pra sumar o canto do sábio e a laranjeira. Passarinho apaixonado, que traz no canto magoado a poesia brasileira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz? Salve, salve! Mandar um recado rapidinho aí, ó. Salve aí! Mundo Selvagem R.O. Neném Caçador Aventureira Sem Limite Bora Caçar Bruno Caçada de Imagem Abate Caçada com Cachorro Caçador01 Caçador X Já não esquece de inscrever nesse canal aí e deixar aquele like. Cachorrão Caçador Nossa Vida Família Lima Galego Caçador Vivendo a Natureza Selva John e Aventura O Visão Noturno SniperHT180 5.5 Ceará João Neves Caçador O JC Coração de Caçador Amigo Selvagem R.O. Neto Sniper BNM0720 Caçador Sniper do Caranguejo Bola de Neve AM Canal 5.5 É... Dentro da Mata Acampamento E nós do Grotão Aí já não esquece de fortalecer o nosso canal aí E tamo junto!